Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um bate-papo sobre minimalismo e a busca por uma vida mais leve. Bom, meu nome é Eide Oliveira, eu tenho esse canal e aqui eu compartilho a minha rotina com vocês e as coisas que eu venho aprendendo. Se você gosta desse tipo de assunto, já vou pedindo para você não esquecer de deixar o gostei, porque assim você contribui com o canal. Se inscreva aqui embaixo se você quiser fazer parte desse canal, aqui a gente tem vídeo diariamente, eu sempre estou conversando com vocês, eu estou sempre marcando presença aqui com vocês, porque esse canal ele já faz parte da minha rotina, vocês que me assistem, que comentam também, fazem parte da minha rotina. Bom, como a minha rotina era no passado? Era uma rotina assim muito puxada, igual eu já contei para vocês, muitas vezes, muitas vezes eu deixava de fazer coisas, porque eu nunca tinha tempo para fazer. Quando eu tinha um tempinho, eu queria era descansar, eu não tinha tempo, gente, para assistir uma série. Se eu quisesse jogar um pouquinho no computador, eu não sou de jogar, não gosto, não sei, mas se eu fosse uma pessoa assim de jogar, mesmo que eventualmente eu não teria tempo, eu não tinha tempo para ler, eu não tinha tempo para nada. Isso quando eu estava trabalhando fora, eu não tinha tempo, e quando eu estava trabalhando em casa, eu também não tinha tempo. Porque a forma que eu lidava com a organização da casa, cuidar das crianças, roupa, fazer comida, tudo isso me tomava o tempo todo. E como que eu vivia, gente? Eu vivia estressada, eu vivia nervosa e eu reclamava muito. E eu não me dava conta nessa época, mas hoje, quando eu me lembro desse passado, dessa rotina do passado, eu vejo o quanto eu sofria com isso. E nunca imaginei que era possível sair disso. Eu estava sempre ali apagando os incêndios, resolvendo as coisas na medida que elas aconteciam. Então, eu pensava que quanto mais coisas eu ia resolvendo, quanto mais eu fosse cuidando melhor da casa, deixando ela mais organizada e limpa, talvez eu conseguiria mais alívio. Mas isso não acontecia, gente. O alívio nunca vinha. Por quê? Porque as transformações, elas têm que começar por dentro, não é por fora. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a minha rotina era muito pesada, e era muito pesada, eu reclamava muito. E aí, o que a gente normalmente quer? Sair da reclamação. A gente quer parar de reclamar porque a gente aprende que reclamar não é bom e não é mesmo. Então, você quer sair da reclamação, mas se você não aliviar a sua rotina, ressignificando os seus sentimentos, ressignificando a sua forma de ver o trabalho doméstico, dando mais valor ao seu papel, priorizando as coisas no dia a dia, você dificilmente vai parar de reclamar. Você só vai parar de reclamar quando você resolver essas coisas. Quando eu resolvo as minhas questões internas, isso vai refletir no externo. Então, eu vou conseguir melhor administrar o meu tempo e as tarefas domésticas, do jeito que eu consegui, tá? Sem me comparar com ninguém. E aí, o que que acontece? Eu vou gradativamente parando de reclamar. Então, a gente não vai parar de reclamar se a gente está sofrendo. A gente não vai parar de reclamar se a nossa vida está atribulada. É muito difícil, gente. Ou então, eu não vou verbalizar a reclamação, mas eu vou sentir a reclamação dentro de mim. Vocês já viram essa frase, né? Tudo que eu penso gera um sentimento e esse sentimento atrai pra mim aquela mesma situação que eu tô vivendo. Então, quando eu estou reclamando que a minha casa é uma bagunça, eu vou trazer mais bagunça pra minha casa. Eu não vou conseguir administrar muito bem o meu tempo. As pessoas vão bagunçar mais e não vão colaborar, não vão ajudar. Então, é uma forma de atrair mais bagunça pra minha casa. Então, quando eu reclamo, é isso que eu faço. Eu atraio pra mim mais do mesmo. Se eu tô reclamando da bagunça, eu vou atrair mais bagunça. Se eu tô reclamando que eu não tenho dinheiro, eu vou atrair mais escassez. E isso pode acontecer de diversas formas. Porque reclamar é clamar duas vezes. É pedir por aquilo. E você não consegue administrar essa rotina. Por quê? Porque o sentimento que tá manifestando dentro de você não vai te possibilitar dar conta dessa rotina. Igual, ai meu Deus, eu sou muito bagunceira. Nossa, eu tenho que parar de ser bagunceira. Eu atraio mais bagunça. Se eu for, ai eu não dou conta dessa casa. Você não vai dar conta da casa mesmo. Porque você tá reclamando duas vezes por aquilo. Então, por isso que a gente tem que ressignificar os nossos sentimentos. Agora, como que eu vou parar de reclamar ou sentir o sentimento da reclamação se a minha vida tá atribuada? Então, é aonde eu preciso buscar uma vida mais leve. E começo por onde? Por dentro. Eu preciso ter, sabe gente, aquele encontro ou reencontro amoroso comigo mesmo. Com a minha essência. Eu preciso ter um tempo pra desenvolver a seguinte tarefa. Encontrar comigo mesmo todos os dias. Essa tarefa, ela tem que tá na sua rotina. Pra você ouvir o seu coração. Pra você, se for o seu caso, parar de exigir tanto de você. Às vezes você tá numa fase que você tem filho pequeno, que você trabalha fora. Ou algum período que você tá passando, muito desafiador. Então, não dá pra comparar com uma pessoa igual eu. Não dá pra comparar. Eu tenho a colaboração do meu marido. Os meus filhos já estão grandes. A Alice, que ainda depende de mim pra muita coisa, já tá grande também. É claro que tudo isso contribui com uma rotina mais leve. Mas, porém, nem todo mundo que tem uma situação igual a minha, tem uma rotina leve. Por quê? Porque quer ficar dando brilho na casa o tempo inteiro. Fica procurando serviço. Não se permite descansar. Não se permite ter um intervalo. Não se permite parar um pouquinho. A gente já nasce achando que eu preciso trabalhar o tempo inteiro. Então, se eu sou dona de casa, eu tenho que tá limpando o tempo inteiro. Eu tenho que tá organizando o tempo inteiro. Eu não me permito. Eu não me permito. Assim, eu tenho um tempinho, vou assistir um filme. Não. Eu tenho um tempinho, então eu vou arrumar aquela gaveta. Eu tenho um tempinho, eu vou limpar aquela geladeira. Eu não me permito parar, parar pra fazer outras coisas. Eu quero ocupar todo o tempo que eu tenho com tarefas domésticas. Se eu trabalho fora, o tempo que eu tô em casa, eu quero ficar trabalhando. Se eu não trabalho fora, o tempo que eu tô em casa, eu também quero ficar trabalhando. E, assim, se a gente não mudar uma chavinha dentro da gente, a gente não vai conseguir essa leveza. Você pode fazer cronograma, você pode fazer lista de tarefas, você pode ter uma agenda, um planner. Você pode anotar, você pode até conseguir botar sua casa em ordem. Mas, talvez, a sua mente não vai estar em ordem. Você vai tá cansada, você vai se sentir culpada, você vai se sentir frustrada. Ou você vai chegar no fim do dia destruída. Ou com sentimentos que não é bom. Nossa rotina, ela já deveria ser mais leve por natureza. Tá? Então, era pra gente ter uma rotina leve. Mas, por conta da nossa cultura, tradição, educação, nós colocamos sobre nós um peso desnecessário. Então, se a sua rotina tá muito pesada, eu posso lhe afirmar com toda a segurança que você tá carregando mais peso do que deveria. Ah, Eide, mas é porque se não for assim eu não consigo, minha casa vai ficar bagunçada. Será? Então, é nessa hora que você tem que questionar. Você tem que dar um limite de trabalho pra você. Se você trabalha fora o dia inteiro, se você tem filho muito pequeno, você tem que falar, bucha, eu tenho duas horas pra pôr essa casa em ordem. E eu tenho só duas horas. Uma hora que eu ainda tenho, eu vou cuidar de mim. Eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Então, das três horas, eu vou pegar duas horas pra cuidar da casa e vou pegar uma hora pra mim, ou que seja 30 minutos. Pra mim. Pra fazer o quê? Pra fazer o que eu gosto. É importante também tirar pelo menos dez minutos pra ter esse encontro com você mesma. Quando a gente tá em busca de construir uma vida mais leve, uma rotina mais leve, a gente precisa desconstruir muita coisa. Perfeccionismo, da sabotagem, da cobrança, seja qual for. Então, se eu me cobro muito, eu vou pegar essa energia da cobrança, porque gasta energia e muita energia. E vou direcionar ela pra flexibilidade. Vou direcionar ela pro autorrespeito. Vou direcionar ela pra entender quais são os meus limites. Os limites da Eide é diferente do seu limite. O limite da Maria é diferente do limite da Joana. Então, é por isso que eu preciso ter esse encontro comigo dia a dia. Às vezes eu dou uma dica aqui pra vocês, ou falo, compartilho com vocês uma coisa que foi bom pra mim, que talvez pra sua realidade não vai dar certo. Então, a gente conversa aqui pra despertar em você possibilidades. E talvez o que é possível pra mim não é possível pra você. Por isso que esse encontro amoroso com você mesmo é muito importante, porque é dali que vai sair suas inspirações. É dali que vai sair oportunidade. É dali que você vai permitir abrir um pouco mais a sua visão pra você enxergar possibilidades que você não tá enxergando agora. E muitas vezes o perfeccionismo, a cobrança exagerada que a gente tem com a gente mesmo, não deixa a gente ver. Uma rotina muito pesada, ela vai deixar a nossa vida pesada. Porque a gente vai ter dificuldade de nos relacionar com as pessoas que a gente ama. A gente vai ter dificuldade de sair, de passear, de se contrair. E a gente começa a ficar muito fechada pra muita coisa, porque a rotina tá pesada, ela tá sugando a minha energia. E por isso que a nossa vida fica pesada também. Rotina leve, vida mais leve. Porque a rotina, gente, não é só a organização da casa. A gente fala aqui da organização da casa, porque é uma coisa muito forte do canal. Mas a nossa rotina é tudo. Escovar os dentes, autocuidado, faz parte da nossa rotina também. Mas o que eu estou falando aqui é o quanto é importante cuidar da gente pra que a gente consiga se relacionar melhor com o serviço de casa e ter uma rotina mais leve. A rotina do dia mais leve. E não só a rotina com o serviço da casa. Eu só vou conseguir desconstruir os movimentos que eu tenho, que não me fazem bem, quando eu começar a ter esse encontro comigo mesma. Por isso que, assim, a primeira coisa é reserva um tempo da sua rotina pra conversar com você mesma. Eide, eu quero, eu até consigo esse tempinho, mas eu não sei o que falar pra mim mesma. Só fecha os olhos e sinta. Permita refletir sobre os sentimentos que você tem relacionado à sua rotina. Vai só sentindo, sentindo, sentindo. E as coisas vão acontecendo. Nem todo diálogo precisa ser com palavras. Muitas vezes eu fico quietinha, caladinha. Eu vou ouvir o meu coração. As inspirações vão vindo. O que eu preciso é reservar esse tempo, porque se eu não reservo esse tempo, eu não tenho tempo de ouvir o meu coração. De ouvir as intuições. De ouvir as inspirações. De ouvir, às vezes, a minha alma pedindo socorro. Outra coisa também que é muito importante a gente colocar na nossa rotina, pelo menos enquanto reflexão, até eu conseguir caminhos pra isso, é entender que a gente tem um propósito de vida. A gente não tá aqui de passagem. A gente não tá aqui à toa. A gente tem um propósito que é igual pra todo mundo. Que é o quê? Nos melhorar. E muitas vezes, essa cobrança que a gente faz com a gente mesmo, do perfeccionismo, de encher o nosso tempo com tarefas e mais tarefas, e não se permitir um tempo pra si mesmo, um encontro com a sua essência ou com a sua alma, nos afasta desse propósito. Que é o quê? Nos melhorar. A gente não tá aqui só pra limpar uma casa. A gente tá aqui pra limpar uma casa se melhorando. A professora, ela tá ali pra se melhorar enquanto ser humano. Naquela atividade a qual ela foi convidada pra exercer. A mãe também tem uma grande atividade. Nesse trabalho, muito nobre que ela tem, ela também pode se melhorar. Primeiro, a gente tem que ter consciência disso, que qualquer trabalho é um convite ao aperfeiçoamento, é um convite pra que nós melhoremos, como também precisamos de um tempinho pra investir nesse melhoramento. Pra eu, sabe, fazer uma avaliação do meu dia, fazer uma avaliação das minhas atitudes, sem julgamento, sem permitir que a culpa se instale pelos meus erros. E nesse encontro, é importante que eu me perdoe também, porque errar eu vou errar, todo mundo erra. Você erra? Você pisa na bola com seus filhos, com seu marido, com o vizinho, com alguém no trabalho, com alguém no trânsito, você pisa na bola? Porque aqui em casa, todos nós pisamos na bola. A gente ainda erra muito. Aqui em casa, isso é muito comum. Então, esse momento é um momento também de eu me avaliar. Aí, eu vou ficar presa no meu erro? Não, eu vou pensar no meu erro e vou bolar uma estratégia pra fazer diferente da próxima vez, pronto, acabou. Naquele dia, isso tá resolvido. Até eu passar por aquela experiência de novo. Mas, quanta coisa boa eu fiz? Quanta coisa eu acertei? Quanta coisa eu fiz naquele dia pra ter orgulho de mim? Deixe esse orgulho manifestar dentro de você também. Então, esse autoencontro é exatamente pra gente aprender a ter um olhar mais amoroso pra gente. E não só pra bolar a estratégia de ter uma rotina mais leve. Mas, quando eu olho de forma mais amorosa pra mim, muita coisa vai ser ressignificada na minha vida. Tá? Então, esse é o recadinho de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido uma conversa muito produtiva. Um beijo. Não esqueça de avaliar o vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.